Rapaz, o Senhor Jesus, vamos adorar o Senhor. Olha a entrada do anjo, aqui nesse lugar. Olha a entrada do anjo, aqui nesse lugar. Eu vi, eu vi, o anjo com a espada de fogo. Oh, aleluia, louvado e engrandecido, seja o nome santo do Senhor. Vamos buscar a face do Senhor, a face adorada de Jesus, aleluia. Vamos ler um salmo que fala aos nossos corações. Deus é guarda fiel do seu povo, salmo 121. Aquele salmo que te encoraja, faz você acreditar, confiar. Porque aqui diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Oh Deus, Deus de poder e glória, de onde me virá o socorro? O número 2 diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. A oração de hoje é na primeira hora de sexta-feira, do dia 23 de outubro de 2020. Essa oração, do começo da primeira hora de sexta-feira, é a última da semana. Sim, meu povo, eu volto a orar no domingo madrugada, ou seja, na segunda, na primeira hora, novamente. Que Deus derrame um são, poder e glória sobre a minha e a tua vida, nesse final de semana. Nos guardando, nos livrando, a nossa família, o nosso marido, nossos filhos, nossos netos. Livrando de todo e qualquer mal. Aleluia, Jesus. Porque na maioria das vezes, é no final de semana que acontecem as tragédias, as coisas mais pesadas. É onde as pessoas saem, né, pra se divertir. E muitas das vezes acontece ali, a pessoa sai e nem volta. E acontecem coisas, né, perigosas. Que o Senhor Jesus, com a tua mão de poder, dê-nos livramentos a nós e aos nossos, os nossos filhos, nossos netos. Nossas noras, nossos bisnetos. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero cantar com você o número 17 da harpa. Pensando em Jesus. Graças a Deus, eu estou sempre pensando em Jesus. Desde a hora que eu acordo, aonde eu digo, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Jesus, por mais uma noite que eu dormi. E hoje eu acordei, estou vivo, estou bem. Estou respirando. Aleluia. E eu agradeço a Deus ali logo de manhã. Falo com Jesus logo de manhã. Quero louvar. E ali eu faço o meu trabalho o dia todo, mas sempre pensando em Jesus. Nas horas que passo, pensando em Jesus. Aleluia. As trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida, tão doces pra mim. Jesus me convida, que eu suba pra si. Da vida voando, sem nenhum temor. Acima buscando, do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz. Que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor. Da árvore o carpido, de doce amor. Me falam os sentidos, acordes dos céus. Me trazem aos ouvidos, os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer. A senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, o que luz sem véu. Jesus me revela, mistérios do céu. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Olha, no primeiro desse louvor, diz assim. Nas horas que passo, pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Pra que nós entendemos que enquanto buscamos a Jesus, as trevas da nossa vida, ela vai se desfazendo. Vamos crer e acreditar, confiar no Senhor. Louvado seja Deus. Depois eu vejo se dá pra mim cantar mais um hino. Eu quero pedir a Deus, nesta hora, humildemente, estou aqui, Senhor. Pra mais uma oração. Senhor, eu venho orar por todos aqueles que estão inscritos no meu canal. Por que que eu oro pelo meu inscrito? Foi porque um dia eu falei assim contigo, meu Senhor. Eu falei pra ti que eu ia orar por todas aquelas pessoas que se inscrevessem no meu canal. Mas, muitas das vezes, outras pessoas me pedem oração por pessoas que não estão inscritos. Você sabe, aleluia, louvado seja Deus, que devemos fazer o que nos manda ir um pouquinho além. Sempre, sempre devemos fazer um pouquinho mais. Aleluia, louvado seja Deus. Se você me entende. Mandando uma pessoa, vamos supor, mandando nós trabalhar ali das seis da manhã ao meio-dia. Mas, o serviço não ficou completo. Ali, a casa que você foi limpar não estava pronta. E você foi até uma da tarde pra terminar o serviço. Pra deixar um pouco melhor. Não é assim? É assim também na vida espiritual. Eu falei com o Senhor. Jesus, eu vou orar por todos os meus inscritos. Mas, muitas pessoas me pedem, ore por fulano, ore por cicrano. E hoje eu quero orar pelo Nelson, que a amiga Rosângela Medeiro pediu. Ele está com esse vírus? Está hospitalizado? Eu creio que não está nada bem. Aleluia, louvado seja Deus. O Deus bendito, o Deus de poder e glória, visita, Senhor. O Nelson, nesse instante, aleluia. Vai tirando, Jesus, todo o mal que estiver nele, causado por esse vírus. Todo o problema na garganta, no pulmão. Aumenta a imunidade. Jesus, a respiração. Passa, Jesus, o bálsamo da cura. Curando, tirando toda a falta de ar, febre, dor no corpo. Eu não sei o que ele tem, mas o Senhor sabe. Então, passa, Jesus, o bálsamo da cura sobre ele nesse instante. Não só sobre ele, Senhor. Todo aquele que está adoentado, infectado por esse vírus. Cura, Jesus, o Senhor tem poder. Eu te peço, Senhor, que olhai pela vida de todos os meus inscritos. Nesse instante, nessa hora. Aleluia, louvado seja Deus. Pai, vai curando quem nesse instante está com dor. De cabeça, de ouvido, de dente, de garganta, de estômago. Todo e qualquer tipo de dor. Dor no ombro, na coluna. Nervo ciático, joelho, pernas, pés. Bras, braços, dor no pescoço. Jesus, passa o bálsamo da cura, aliviando, tirando toda a dor. O Senhor é aquele que pode. Basta o Senhor querer tocar nessas vidas para que elas sejam libertas. E sim, meu Senhor, derrama uma porção de fé sobre ele e sobre ela nesse instante para que receba a cura. Sinta-se curado. Aleluia, louvado seja Deus. Eu peço, Jesus, querido, que visitem nesse instante o casamento dessa pessoa que me pediu. Decibis, o meu casamento anda ruim. Anda de mal a pior. Não tem mais futuro. Tem sim, minha irmã. Tem futuro. O futuro é o Senhor. O Senhor vai passar, Jesus. Aleluia. Pelo teu lar nesse instante. Jesus, eu repreendo toda a fúria. Do inimigo contra a vida desse casal. Receba você também que está passando por esse mesmo problema. Eu repreendo, Jesus, toda contenda. Toda fofoca. Toda inveja. Todo espírito mau, Jesus. Na vida desse homem e dessa mulher. Joga por terra toda a armadilha preparada pelo inferno para destruir esse casamento. O que o Senhor uniu. Que não separe o homem. Abençoa nossas famílias, Senhor. Essa mulher, essa mãe que sofre e chora com essa família desunida. Jesus, coloca amor do teu santo amor sobre a vida de todos dessa família. Abençoa, Jesus. Eu repreendo toda contenda de Jesus. Todo mal. Jesus, entra com salvação na vida desse jovem, na vida dessa jovem. Liberta, Jesus. Salva. Transforma. O Senhor sabe como fazer. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Oh, Jesus, desmancha esse vaso. Faz ele de novo. Como o Senhor quiser. Como o Senhor sabe fazer. Transforma essas vidas, Jesus. Eu repreendo, Jesus. Todas essas contendas no meio dos lares. Em nome de Jesus. Pai Celestial, eu te peço também que visite a pessoa depressiva. Síndrome do pânico, insônia, falta de apetite, ansiedade. Dor no corpo, tristeza, mágoa, um rancor. Não sei o que essa pessoa sente. Ela sente uma tristeza, um tremor no corpo. Ela chora. Ela não sabe o que é, não sabe o que está acontecendo. Toca nela, Jesus, nesse instante. Livrando, libertando ela desse mal. Só o Senhor pode e o Senhor tem poder para curar Jesus. Amém. Pai Celestial, eu peço, Senhor, que abençoe a minha vida. Abençoe a vida da Ivoneira e do Jorge. Abençoe o meu lar. Muito obrigada por tudo, Jesus. Pelo pão que o Senhor não deixa faltar. Obrigada, Jesus, pelo meu lar. Pela minha veste. Por tudo que eu tenho na vida. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada, Jesus, pelos livramentos que o Senhor já deu. Para os meus netos, para os meus filhos. Toma eles nas tuas mãos, Senhor. Abençoa meus filhos, minha nora, meu genro, minha filha. Meus netos e bisnetos. Minha mãe e toda a minha parentela. Em teu nome, ó Jesus Cristo. Dá-nos um bom final de semana, abençoado por ti, meu Senhor. Eu vou escolher mais um louvor para te adorar. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor vive em meio aos louvores. O Senhor se agrada do louvor. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero louvar. Eu quero cantar com você o 310. Avante, eu vou. Avante, meu irmão. Avante, minha irmã. Vamos buscar Jesus. Vamos louvar. E Ele vai receber esse louvor. Meu e seu, que nós vamos cantar agora. 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar Do mundo de horror, das ondas deste mar A todo o que crê, vitória lhe dará Também real poder, que gozo lhe trará Avante, eu vou. Avante, eu vou. Para entrar no céu, na divina almoção Tenho gozo Não olhando para o mundo, avante, eu vou. Isso, não olhe para o mundo. Porque se você olhar para o mundo, todo ele tem defeito. Se você chegar na igreja, vai ver defeito. Aonde você estiver, então não olhe para o mundo. Olhe apenas para Jesus. Jesus, meu salvador, meu salvador, ao céu me levará E do destruidor, e do destruidor, o corpo esmagará Ao caro redentor, ao caro redentor. Trombeta soar do nosso caro redentor, ao caro redentor, ao caro redentor, ao caro redentor, ao caro redentor. Aleluia, glória a Deus, para entrar no céu, na divina almoção Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração Não olhando para o mundo, avante, eu vou Eis que virá Jesus, a fim de me levar A desfrutar em luz o seu amor sem pá Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei Ao lado de Jacó, com ele cearei Avante eu vou, avante eu vou Aleluia, louvado e engrandecido seja o teu nome Senhor meu Deus e meu Pai, abençoe essa vida Que orou comigo Nesse instante, ela sentiu a tua presença, Pai Ela sentiu aquele arrepio, Senhor Aleluia, o Espírito Santo te tocou nesse instante Abençoa Jesus, cobre ela com teu sangue E os livra de todo e qualquer mal Fiquem com Deus Até a próxima oração, que será na primeira hora da segunda-feira Ou seja, domingo de madrugada Um beijo, a Pai do Senhor Jesus Não saia sem deixar o like Isso é importante pro canal, tá bom? É tudo que eu peço Eu oro por você de todo meu coração Não tô cobrando nada Eu apenas peço que você Se você puder, né? Se não for incômodo Compartilhe a oração, o vídeo da oração E deixe um like Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus